Olá malta como é que vai? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Não se preocupem que isto aqui não é só um canal só de vlogs mas eu vou até que aproveitar. E quero-vos mostrar-vos tudo aqui no Dubai. Eu estou aqui na casa, mostrei-vos no último vídeo. Mas ainda não vos mostrei assim como deve ser a casa. Só vou-vos mostrar aqui a sala e a cozinha porque o resto é o quartinho irmão e o quarto também das colegas dela. E eu não quero estar a quebrar a privacidade delas. Mas bem, isto aqui é a sala. Vocês estão a ver que tem ali uma vista bem bonita, já vou vê-la. E depois aqui tem a cozinha, está aqui mesmo muito escuro. Não se vê nada. Esta câmara por acaso assim no escuro não se safa assim muito bem. Mas bem, é uma cozinha normal, tem tudo o que uma cozinha precisa. E tem comida que eu acho que é se calhar mais importante. Aqui está o computador que eu estive a editar o último episódio. E bem, este computador aqui faz-me lembrar quando eu editava os meus vídeos de Minecraft 10 minutos e demorava 12 horas a renderizar. E este aqui eu ainda não renderizei o último episódio, eu só estive a editá-lo. E foi um pouco complicado porque este computador trava mesmo muito. Mas eu espero que isto aqui corra bem. E espero que vocês tenham visto o último episódio e a condições. E agora eu quero-vos mostrar ali um pouco a varanda. Vocês estão a ver aqui que a varanda é muito porreira. Vejam só aqui. Aqui os prédios gigantes, meu. Dubai é aquela base. Eu estou mesmo muito entusiasmado para explorar isto aqui. E está-me a dar muita vergonha ir lá fora porque está ali o jardineiro. Bem, já estou aqui fora. Estava a tentar abrir ali a porta mas ela estava tipo trancada e estava ali feito parvo. Mas bem, está um bom vento e está... está tipo um bocadinho de calor até mas isto aqui é mesmo bem grande. E vejam só aqui o prédio que está atrás de mim que é onde a minha irmã vive, meu. Isto aqui é completamente gigante. Vejam só. E vamos falar também aqui dos carros desportivos porque há muito aquele conceito que há muitos carros desportivos aqui. Grandes carrões aqui no Dubai. E a verdade é que enquanto estive aqui, estive aqui cerca de 10 minutos. Vi um Porsche, vi um Ferrari e vi também um carro azul que passou alguns por ali que vocês viram no Time-Apps. Que eu não consegui identificar porque eu sinceramente não sei se é muito sobre carros. Mas vi alguns. Apesar da minha irmã ter-me dito que é quase um mito haver assim tantos carros como a gente vê nos vídeos. A gente costuma ver a parte rica onde os youtubers mostram mas... mas pá até agora estou a ver aqui bastantes carros assim porreiros. Ele quer vir para dentro do prédio mas acho que ele não pode vir para dentro do prédio. Acho que não podes amigo. Isto é tudo massivo. Aqui um Dodge Charger aqui no meio do nada e tal. Aqui uma máquina zona. Vejam só meu. Está tudo em construção isto... Eu estou aqui há pouco tempo e Dubai é só construção meu. Brutal. É só gurus por todo lado meu. Aqui um barulho. Cidade é muito barulho. Olha a nossa. Se queres andar depois para a esquerda. Se queres parar depois não tem. Mas tu aqui há a esquerda ou bota. Nós queremos ir para a vacina número 37. Jumeirah Lakes Towers. 37. Bem estamos a ver aqui no metros. Vamos agora visitar a Marina aqui no Dubai. E pelos vistos aqui no metros tem divisões por géneros. Ou seja, feminino de lados mas com outros. Que é estranho. Uma nova 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 novaçeida. Doors closing. Umallinense para oвинubeir ecorn ski poweringuista. ? Nakhir nossa nova 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 nova. Da des stocks alternadas da épictas, F았� 9810-1001 é... Nakhir R 大zz wydaje e absolutamente positivos. Almoçamento para oiate! A CIDADE NO BRASIL 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 Caraça esta mesmo ali ao fundo Ainda dá para ver aqui quase Deve estar a aparecer uma setinha aí Chegamos agora aqui à praia E bem isto aqui.. crowds tem areia como todas as outras praias mas Do outro lado ta tipo uma roba gigante Aquilo ta o que uns vejam só os prédios e atras brutal mesmo Aqui ta um granda prédio agora vamos fazer aqui uma granda停 I NUPS do céu a pôr Olha, o sol acabou-se de pôr, apesar disto aqui estar bastante clarinho, com a câmera mesmo assim, agora estamos aqui tipo uma espécie de um bocadinho, onde eles têm aqui umas recordações, eu vou estar aqui a ver umas coisinhas para comprar como presentes, talvez. Isso aqui é os mais reais né, e não, isso aqui, mas não tem nada a ver como vai né. Caraca, egípcia no caso. É, também é quase a mesma cultura né. Olha aqui, isto é bem fixe meu, olha lá, brutal meu, olha aí, parece que é verdadeiro, vejam só, olha Mónica, isto aqui reconhece as caras da câmera. Olha aí, a câmera reconhece como carinhas meu. Isto é bem sujeito. Caraças meu, isto é muito creepy. Aqui temos dois passeios, temos este aqui com botão, e temos este aqui vermelho. E ele está tipo uma borracha onde a gente anda, e é tipo almofadado meu, isto é bem estranho mesmo. Vamos agora provar aqui uns waffles deliciosamente perigosos, vamos lá ver o que é que isto vale. Será que é bom? Será que é bom? Qual é o bucho, é? Feche fresca. Não, não, sempre tá bom. Ah, 74 dinam. É assim. Qual é este? Qual é este? Já chegou aqui a bucha, este aqui tem pepper, tem pimentos, com não sei o que, acessamente não esqueci muito. E este aqui tem? Turkey Sausage, com pepino, pimentos, cebola. Tem peru. Ok, bon appetit. Bem, já comemos aquele waffle, estava mesmo bom, por acaso estava bem bom. E agora estamos aqui numa espécie de uma mini feira, aqui no meio da GRB Beach, na praia GRB. Sim. Espera aí. Vemos que isto é muito grande, não é? Corre ao sal. Como funciona? Eu só coloco o dach, como este. E tem um número no baixo do dach. Sim. Então vamos colocar um número. Mais um número, mais um número, mais um número. Mais um número, mais um número. Mais um número. Mais um número. Então eu tenho uns segundos para... Não, só quatro dachs terão. Ah, só quatro dachs. Quatro ou dois. Ok, obrigado. Obrigado. Tu queres que te filme ao passo aos patinhos? Sim. Portanto o jogo é fácil. Mas vamos conseguir tirar quatro patinhos. E quanto maior o número que estiver debaixo dos patinhos, melhor vai ser o prémio. Quanto é que já tens? Dois. Vai ser este aqui. E vai ser este aqui sozinho. Apanha-o! Tem sete, 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 sete. Vamos ver o que tens. Um. Três. Três. Cinco. Seis pontos. Sim, sete pontos mais. Agora você ganha maior. Este é o médium, este. O médium. Mas se joga de novo, você pode tirar os pontos. Oh, sim. Você pode jogar de novo. Quer jogar mais ou queres? Não, não chega. Qual é que queres? Você pode jogar de novo? Sim. Qual é que queres? Este ou este? Tu é que vais lá para Portugal? Qual é que queres? Vota, escolhe um. Este aqui é mais fofo. É, este aqui. Ok. Thank you. Thank you. Cacanhaste? Mostra aí. Foi um leãozinho. Dez horas com um polisco que vale tipo 50 centímetros depois. Palaua tentativa, senhor caçador de patos. Tem que ficar ali 3 minutos, meu. É bem lixado. Dois. Ele já está rasca. Eu também não conseguia. Um minuto e trinta, meu. É bem lixado. Muito bom. O que é que? Onde é que? Aceita? E o que é que? Onde 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 é que é? Onde é que? A ciência não acredita? Não é? Tem um dia lá. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é um heleno? do vlog, entretanto já são meio-dia aqui no Dubai, são 7 da manhã em Portugal e são cerca de 4 da manhã no Brasil, portanto já, aqui os horários são um bocadinho diferentes e bem, aqui no primeiro dia do Dubai eu tive 3 conclusões e desde já estou a adorar aqui, foi uma oportunidade única que a minha irmã me deu, graças a Deus consegui esta oportunidade e, meu, isto é brutal, meu, sério, é muito boa mesmo, eu fico, estou mesmo muito contente de estar aqui e te deves visitar um país novo, como eu já vos disse, eu nunca tinha sido em Portugal e estar aqui é mesmo algo incrível e bem, as 3 conclusões que eu já tirei aqui do Dubai, primeiro tudo, se está tudo em obras, está literalmente tudo em obras, há gruas por todo o lado, há trabalhadores por todo o lado e, bem, é uma cidade em construção e eu digo que daqui a 10, 20 anos Dubai é uma cidade completamente diferente, vai ser tipo Nova York, neste momento nós vemos muitos prédios altos, mas também há uma grande parte cidade que tem até, pronto, casas normais, posso dizer assim, e não só prédios, mas os prédios que há são mesmo impressionantes, vejam só, são gigantes, são completamente gigantes, acho que foi a primeira conclusão que eu tirei, a segunda conclusão, é tudo super limpo, é tudo limpo e isso é mesmo muito fixe, está tudo limpo, está sempre uma pessoa a limpar as ruas, as pessoas estão tipo, há trabalhadores a limpar o pó do chão, o pó do chão, tipo a areia, isso é brutal, é mesmo muito limpo, tudo cheira bem, o metro, por exemplo, nós tivemos andado o metro ainda há bocado, ou ontem à noite e está sempre com um cheirinho a limão, super limpo, super fresco e eu adorei isso aí e outra coisa que eu também gostei bastante, e eu vou comparar um pouco com Lisboa, é que Lisboa parece que é muito apertada, as ruas são muito apertadas, parece que estamos sempre acima de outras pessoas e aqui não, aqui no Dubai parece que é tudo, é tudo, as ruas são muito amplas, temos muito espaço para andar e eu gosto bastante disso, espaço, temos, parece que é uma cidade bastante aberta e eu gosto muito disto e também Dubai, à primeira vista, é muito perfeccionista, é tudo, parece que é tudo feito com o mínimo de detalhe e isso é mesmo brutal, é mesmo brutal, a diferença de taça é mesmo brutal e é isso, mas eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima, tchau!